E dá pra acreditar que mesmo no Playstation 5 Pro, o GTA 6 não vai rodar 60 FPS? Isso daqui vem diretamente de uma matéria da Digital Foundry, que é um veículo especializado por fazer análises técnicas nos games. Só que tem algumas coisas interessantes que a gente precisa discutir aqui nesse vídeo, como por exemplo, a análise foi feita apenas com o trailer do GTA 6, não usaram mais nada pra fazer essa análise, em questão de jogo, né? E por outro lado do console, usaram só os rumores do Playstation 5 Pro, porque o console ainda não foi anunciado de forma oficialmente pela Sony. Então é uma análise assim, mais ou menos, não é muito certo isso daqui não. Mas eles disseram o seguinte, basicamente, talvez o Playstation 5 Pro não tenha uma CPU poderosa suficiente para que o GTA 6 consiga atingir os almejados 60 FPS. Afinal, vale lembrar que se trata de um jogo de mundo aberto. E já vemos os processadores da geração atual sofrer com os gargalos desses games. Eu não sei se eu fico triste ou fico feliz com essa notícia. Porque assim, por um lado, a gente sabe que o GTA 6 vai ser um jogo com gráfico muito pesado, e o gráfico sendo pesado, a gente sabe que o gráfico vai ser bonito. Por esse lado, eu fico feliz. Agora, por outro lado, é jogar a 30 FPS, um jogo que tem tudo para ser a 60 FPS, para a gente aproveitar ele 100% por esse lado aqui, me deixa bem triste. E querendo ou não, a gente já está numa fase aqui dos videogames, que é difícil você jogar um jogo a 30 FPS. Isso eu digo para quem já está acostumado a jogar a 60. Se você joga a 60 pela primeira vez, meu, é meio que um passo sem volta. É difícil você voltar para jogar a 30 FPS. Claro que isso daqui não é uma regra para ninguém, né? Se, infelizmente, o GTA 6 vinha a 30 FPS, todo mundo vai jogar a 30 e tudo bem. Não é uma coisa que eu vou falar assim, ah, não vou jogar o jogo porque está a 30. Eu acredito que a maioria das pessoas não vão falar isso. Mas se viesse a 60 e pela qualidade que a gente está esperando, com certeza seria um jogo muito melhor. Mas ainda, isso daqui é uma análise bem superficial da Digital Foundry, né? Eles só conseguiram ver o trailer do GTA 6 e ainda os rumores do PlayStation 5 Pro. É um console que nem existe, eles nem testaram isso daqui na prática. Vamos ver, porque se o PlayStation 5 Pro não rodar a 60, nenhum outro console vai conseguir rodar a 60. A gente vai ter que jogar o GTA 6, pelo menos, no lançamento a 30 FPS. Isso porque, pessoal, no lançamento do GTA 6, ele não vai chegar para a PC, né? Porque, geralmente, no PC, isso daqui é desbloqueado. Você roda quantos FPS e só a placa de vídeo conseguir. Só que vai chegar só para a console, então a gente vai ter que se contentar jogar no início do GTA para a console. Por outro lado, olhando pelo lado de mercado da Sony, eu acho que eles têm uma bela oportunidade para fazer esse console, esse PlayStation 5 Pro novo, rodar esse GTA 6 a 60 FPS. Porque isso daqui vai ser uma ótima campanha de marketing, que eles vão conseguir falar, ó, no PlayStation 5 Pro, o GTA 6 vai rodar a 60 FPS. Aí, beleza. Aí justifica a compra de muita gente que está querendo comprar esse novo console. Porque, assim, eu tenho o PlayStation 5 normal aqui. Eu não vou comprar esse PlayStation 5 Pro se ele não rodar o GTA 6 a 60 FPS. Não vai ter muito sentido. Para que eu vou ter um console mais potente se ele não tem nem praticamente jogo, né? O único jogo, assim, que está todo mundo aguardando, esperando, é o GTA 6. E se ele não muda, se ele vai rodar a mesma coisa que o PlayStation 5 normal, então não tem muito sentido. E eu acredito que esse daqui não é só o meu pensamento. Acho que muita gente ainda está pensando assim, né? Tudo bem que tem aquelas pessoas que, sempre que lançam um console novo, principalmente PlayStation, vão querer adquirir. Mas acho que não é o caso de todo mundo. Na verdade, essas pessoas são o caso da minoria, né? Minoria que lançam um novo console e eles vão querer ir lá comprar e adquirir, mas só por ter o console. Porque falar que, ah, vai mudar muito na minha gameplay, eu vou ter uma nova experiência. Pelo que a gente está vendo aqui pelos rumores, parece que não. Mas se a Digital Foundry estiver errada com essa análise aqui, aí sim. Aí eu vou pegar o PlayStation 5 Pro. E eu tenho certeza que muita gente vai querer pegar também para jogar o GTA 6 a 60 FPS. Já aproveita e deixa aqui nos comentários e me fala se você sente muita diferença jogando a 30 FPS e a 60. E só não esquece de me seguir para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos games.